Você quer adquirir Catleia Percivaliana Tipo Tiago pagando o menor preço? Então continua nesse vídeo que nós do Orquidário Roney temos o melhor preço pra vocês! Catleia Percivaliana Tipo Tiago você vai encontrar aqui no Orquidário Roney e ainda vai pagar o melhor preço. Pessoal como eu havia falado ali no início do vídeo nós temos aqui disponível esse tipo de Catleia ok? Temos no momento 4 plantas disponíveis exatamente essas que aparecem aí no vídeo pra vocês. E o valor pessoal é o seguinte cada unidade vai custar 250 reais cada aproveita e adquira conosco. Enquanto você vai vendo a beleza dos vegetais dessas Percivalianas ouça agora com atenção as informações enviamos para todo o Brasil. Aqui em Jaraguá do Sul Santa Catarina fazemos a entrega através do Motoboy e também em Guaramirim e Xeredar que são as cidades vizinhas. Então aproveita pessoal e adquira conosco a Catleia Percivaliana Tipo Tiago que você tanto sonha em adquirir. Sentiu interesse? Chama no WhatsApp.